A capirão no meu drip, eu já me sinto sals Junto com essa bíblia, cirulina, menos praxe Eu levo pro meu nível, hoje eu já me sinto rádio Tô calo com o grupo, mano, fecho no meu hype Pega o sessor, trope o meu cur Tô no canal, wiki, mano, foi tudo de show Diviça, mané Mas pode ir pra meu mano, primeiramente vou dizer Que aqui eu sou Matias e pra todos vocês é prazer Só que o negócio é louco, agora eu vou ter que falar Esse aqui é o Coab, o WD vai apanhar, por quê? É das antigas que a gente vem se trombando Se você não entende, aqui eu já vou improvisando Só que o bagulho é louco, eu já vou ter que ir te falando Não tem que mandar ideologia, pantilime, não gritando Só que parceiro, se liga, parça, eu vou mandando E agora, meu parça, que agora eu vou ter que dizer Eu tô meio parado de batalha Só que peço a carinha de deboche Aí você não vai vencer Aí, meu mano, agora eu vou ter que falar Porque agora minha rima, eu venho e já ploro, espero Ele querendo, para que é de debochado Vou ter que chamar Coab de 90 2.0 2.0 Foda-se você, meu amigo Sabe por que agora eu escrevo as minhas letras Cê tá falando de antigamente Ou dos gritos Vai lá na aldeia e você cobra o moita treta Aê, sem maldade você quer falando isso Agora cê tá ligado, né mano? Não manda mal, só que cê sabe agora na moral Fala aí pra quebrada, quantas vezes cê perdeu lá pra mim na final? Quantas vezes eu tenho folhinha sua na sua casa? Quantas vezes eu amassei você e o seu irmão? Sabe por que isso é uma consulta? Pode juntar os dois de mão que sobra um e ainda não dá uma dupla Aê, sem maldade, ô meu puta, eu tô te amassando Sabe por que agora isso não inova? É pra lembrar igual o seu irmão, igual os seus versos Porque cê sabe que os seus versos aqui é uma na droga Marulho pra esse rapaz aí, rapaziada Vamos na votação, por causa do que começou Marulho pro Matias Marulho pro Coab 1x0 Coab Salta o beat Aquele verdadeiro Marulho pro Coab Foi citar umas batalhas e perder aqui de novo Mas é foda né mano, que agora você é bobo Faz igual Renanzinho e para lá na Rede Globo Ô truta, sem maldade vou te batendo agora Sabe por que agora esse pistale não inova? Você tá falando de tudo isso, eu vacilão Só que a da sua quebrada eu sou maior campeão Tudo bem, não quero falar isso, não é não Olha só né mano, agora você é freguês Fala assim que não é não, vai lá na página, mano Na batalha da Sniff eu já tenho seis Sem maldade, seu irmão tinha cinco e sem nenhum Eu nem tenho que te atacar aqui no zum 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 É porque nessa fita eu sou cabreiro Nem te ataquei demais, mano Pode se vir lá pro terceiro Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava É assim ó, é assim ó, é assim ó Eu sou maior campeão da sua quebrada que engraçado Só que o negócio é louco, meu parceiro manda os versos que consome Perdi pra ele, ele também perdeu pra mim E mesmo com as derrotas parceiro não fui eu que troquei o nome Agora agora eu já vou ter que te falar Porque o bagulho é louco, eu mando a rima interpretar A rima é louca, parceiro bem elaborada Ele trocou o nome porque era conhecido como WDU, MC que só gritava Aê, vou ter que explicar Só que a rima é louca, agora eu vou ter que dizer Ele falar que eu tenho o verso de uma droga Só que você tá esquecendo que você cansava de perder Aê, vou ter que falar Só que o bagulho é louco, eu mando a rima que é cultura Ele falou assim que eu sou visto como uma droga A sociedade que é vista como uma droga pela visão da prefeitura Vamos pra votação, o terceiro foi fraco aí Foi uma votação normal Quando a gente começou, barulho pro Coab Barulho pro Matias Coab Matias Terceiro Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano admira e sentista ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano admira e sentista ladrão Uou, 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 uou Era o WDU que gritava, cê acha isso sensação? Cê tá vendo que eu te bato, hoje é a lei da evolução Outro tão cê sabe que você não arruma nada Sabe por que agora essa aqui é a parada Tá de baixo cruzados, aqui eu faço Cê deve tá de cruzado, tem uns trocado Mas não, você é um arrombado que cruza esses braços Sabe por que agora eu faço aqui no maço Você é um arrombado de novo Foda-se Primeza Pode ir pra meu mano Que agora eu vou ter que dizer Era o WD que só gritava e não conseguiu responder Por que cê não tem resposta meu mano Só que agora passa se ligar que aqui eu já vou improvisando Tô com os braços cruzados, mando no sapatinho Do jeito que cê ficava na assombra do Renanzinho Ae Na moral Você é o tremendo pagapau Falando de Renanzinho, cala a boca, olha na moral Ô tu tá do cara na boca, você tá com pau Você tá falando do cara demais, não é sagaz É porque a gente treinava alguns anos atrás A gente treinava alguns anos atrás Primeiro de improvisação Do mesmo jeito que cê falou do Androga E o maluco é o meu irmão Só que ae parceiro Eu já mando aqui no proceder Você fala o que quer e agora eu vou ter que te bater Ele é seu irmão Só que nessa eu sigo Só que cê tá ligado né mano Você é meu inimigo Sabe por que agora cê chacota A diferença de eu e Renanzinho Você e seu irmão Que ele não me virou as costas Ele não me virou as costas Pode pá Só que o bagulho é louco Meu parceiro eu já mando no proceder Aí parceiro Eu já já solto no meu filho Meu irmão virou as costas pra mim Mas a cultura que me eu que recolhi Cê se recolheu Vai pro seu manto Sabe por que né mano Agora você tá em plantos Se recolheu Cê sabe a zina é insana Se recolheu E se fudeu Tem bicho babão Debaixo da cama Assim mesmo ele falou Que meu irmão virou as costas Só que o bagulho é louco Meu parceiro Eu mando o verso E se assemelhe Ele virou as costas Assim eu perdoei Porque se eu não tivesse perdoado Eu ia ser bem pior que ele Na hora rapaziada Barulho fez o terceiro round Sem maldade Pra onde que começou Barulho pro Coab Barulho pro Matias Matias próxima fase Barulho pro Coab aí rapaziada